Coordenador Força-Tarefa da Prevenção do Médio de São Surtos do Covid-19, Rui Maria de Arauzo, a sua informação, lhe disse a conferência da imprensa e a sala de situação já está em crise domingo-semana. Rui até tem equipação de recolha a amostra Cianulo e a aldeia Cláuhalek, aldeia Belulicraic, posto administrativo Fatumia, aldeia ONU Laransuco Maldemo, posto administrativo Tilomar Suaivila. A amostra Cianulo não se dá uma análise, mas se a amostra Cianulo recingida, não se dá uma análise do laboratório, já está um caso confirmado na rua. Caso confirmado na rua, não se dá uma análise extensionista. O extensionista, por dia 27 de fevereiro, a equipa de saúde recolhe total amostra 90. ivedr forgetlante fatem-se, redação sujitoиш Mar, aldeia Cláuhalek-ev Grazic, Mao Th lembrou-se até o fim do dia Belulicraic, haya femalescence fatumia, terceiro aliás, olha-teia ONU Laransuco Marketplace, posto administrativo Tilomar, e depois, tlara Naxacosta, vasto dia da cidade o filial CallBERG. A mostra é que não se dá a análise do laboratório, mas a mostra é que não se dá a análise do laboratório. E tem casos confirmados na rua. Caso confirmado na rua não é uma família que se está em extensão. Se não se dá a análise do laboratório, não se dá a análise do laboratório. Se não se dá a análise do laboratório, não se dá a análise do laboratório. Se não se dá a análise do laboratório, não se dá a análise do laboratório. Se não se dá a análise do laboratório, não se dá a análise do laboratório, não se dá a análise do laboratório. Se não se dá a análise do laboratório, não se dá a análise do laboratório. Se não se dá a análise do laboratório, não se dá a análise do laboratório. Se não se dá a análise do laboratório, não se dá a análise do laboratório. Se não se dá a análise do lavoro e se dá a análise do laboratório. E a Biba Nê Rui informa que o caso confirmado foi no Fosai e estudante quinto ano na escola e na escola básica central Salele Tilomar. E a Biba Nê Rui informa que o caso confirmado foi no Fosai e estudante quinto ano na escola básica central Salele Tilomar e estudante Ida. A equipa saúdo nê coordenou a autoridade relevante Sira e a Biba Nê Rui informa que o caso confirmado foi no Fosai e estudante Nê Rui informa que o caso confirmado foi no Fosai e estudante Nê Rui informa que o caso confirmado foi no Fosai e na escola básica central Salele. A Biba Nê Rui informa que o caso confirmado foi no Fosai e na escola básica central Salele, a Biba Nê Rui informa que o caso confirmado foi no Fosai e na escola básica central Salele. e que é o extensionista na RASIC. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Mas que não é, precisa fazer a mostra que esse professor turma, colega turma, nosso colega, que é o estudante que tem confirmado hoje. A gente tem que fazer a análise do laboratório. A equipa de saúde se fotimos a mostra adicional balão, que é o fã técnico para o seu rendo. Se o professor no estudante balão, incluímos a sua vila nela. Para o estudante no professor ciracelo, vai ingira os sintomas, que estão no centro de saúde. A gente tem que fazer isso. 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 O que é o estado que está fazendo? Para o estado de estado, O estado de estado é negativo. Há mutuq sanuluresing ida No liu husi dalang legal Nebi autoridade sira deteta Há mutuq na insanuluresing hitu No dadáune sira nehotu tamo ona Iha quarentena E fizene babo, Jacinto Fuka, ZMN